MÉ Voltei Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal Meu nome é Victor e é Mini Como vocês podem ver eu amo consoles portáteis E hoje eu estou a fim de reagir ao Nintendo Switch Ao novo Nintendo Switch com tela OLED Não sei o nome dele ainda, se vai ter outro nome Super Nintendo Switch, Nintendo Switch Pro, Nintendo Switch Plus Sei lá, que nome vocês acham que vai ser, eu não sei, acho que vai ser o mesmo nome Pra falar a verdade, ele já saiu há uns 3 dias Que eu enrolei pra fazer esse react Mas eu não vi nada sobre ele, não li nada sobre ele Não assisti nenhum outro vídeo de opiniões sobre ele Então essa vai ser minha opinião sincera Posso falar besteira aqui, depois eu vou ver as opiniões da galera da internet E eu vou chegar com uma conclusão mais... mais... de repente Que faça mais um consenso geral aí É... vamos lá Eu lembrei agora que eu ainda não comecei a filmar aqui a tela Eu vou tentar mostrar pra vocês Dizem que a Nintendo é super chata e... e processa todo mundo Mas sei lá, eu vou filmar Vou colocar a imagem aqui, um pouquinho distorcida Não sei se a Nintendo vai reclamar ou não E eu vou tirar o áudio também pra não fazer problema Mas... vamos ver Primeira vez que eu tô vendo agora é um react sincero Não sei o que vai acontecer Uhum, é o lad, aham Se eu sabia Tá, Metroid Dread Deve ser interessante esse jogo, tô animado pra jogar Tá, ele pegou, ficou louco com o jogo Tá... essa experiência já existe Uhum, diminuiu a borda Ficou legal esse efeito Nossa, bem maior a tela Isso é legal, a tela maior é legal É... a tela OLED é mais frágil, né? Parece uma menina jogando na piscina ali Não é legal jogar com a tela LED na piscina Isso é legal Um stand melhor, eu queria muito no meu Isso já existe, não mudou nada O áudio melhorou Ah, joga no jogo tabuleiro Tá, isso tudo é igual até agora Mudou um pouquinho o dock, ficou bonitinho Ah... Ficou bonito o dock Hum... Uhum... Tudo que tá mostrando até agora sempre existiu Tá... Jogando Smash Bros Me... Me... Disponível dia 8 de outubro Nintendo Switch OLED Model Então não é nenhum Nintendo Switch Pro Não é nada Vamos lá, o que eu acho sobre isso daqui Eu acho que a Nintendo é muito ousada Em querer passar tantos anos sem lançar nenhum console É... Eu acho que eu ouvi dizer que alguém da Nintendo Disse que eles estão revolucionando o tempo de vida de um console Agora... Posso estar viajando Alguém falou isso? Eu acho que talvez seja verdade Sim, cara Porque... Ele lançou em 2018 Ele já tá em 2021 E a gente ao invés de receber um upgrade de hardware Um upgrade... De hardware que eu digo... Acho que a tela é considerada hardware E o audio e sei lá essas coisas Mas... Um upgrade de performance Um upgrade... Não teve... Em 3 anos não teve Realmente o portátil deles ainda é um dos melhores portáteis Se vocês acompanham o meu canal Não sei se vocês estão assistindo por causa do Switch Mas... Eu adoro portar... Consoles portáteis Eu tenho praticamente todos O Nintendo Switch Eu também tenho o Nintendo Switch aqui Fiz aqui o mod do... Dos botões de LED Fica o maior louco, né? Eu curto muito esse mod Pra ser bem sincero Eu fico com um pouquinho de vontade de ter ele sim Mas eu não sinto que é uma coisa que eu preciso ter Que ele vai rodar exatamente os mesmos jogos que esse A menos que tenha jogos exclusivos do LED Que eu duvido que aconteça Ainda bem, na verdade Porque se tivesse jogo exclusivo do LED Eu ia ficar um pouco bravo Que nem tem, por exemplo, o jogo exclusivo do New 3DS Que não funciona no 3DS Isso me deixa super chateado Não achei que foi um grande update se não Sabe? E acabou que a Nintendo deixa Toda essa expectativa acontecer Porque fica um monte de youtuber fazendo vídeo Com thumbnail fake Falando que vem aí o Switch Pro E que os... Novas informações sobre o Switch Pro Quando a pessoa claramente sabe Que não vem Ou que tipo Todas essas informações Nenhuma é legítima É só Especulação Ele sabe E finge que não sabe Criou-se um hype muito grande Eu acho que é legal Esse upgrade da tela OLED E o upgrade do áudio Os caras sempre poderiam ter feito, né? Tipo, nossa, agora atingimos Chegamos numa tecnologia Uma tecnologia que a gente não tinha antes E por isso a gente consegue fazer isso O TS Vita que eu estou usando aqui Ele foi descontinuado em 2015 ou 2016 Ele já tinha uma tela OLED É uma tela linda Só que esse O Antes do LED Significa que ela é orgânica Uma tela OLED Ela é feita de camadas de carbono Tudo que tem carbono é orgânico A gente... Essas camadas de carbono Elas envelhecem Que nem uma pessoa Uma planta Ela é algo orgânico Então ela vai amarelando com o tempo Não é legal deixar muita luz em cima dela Não é legal, né? Ir no sol Passar calor Coisas assim que isso pode acelerar Esse processo Mas se você mantiver dentro de casa Não, né? Bater em nada Deixar sempre num cantinho ali Que não pega luz de sol Que não pega uma luz muito direta Eu acho que tem tudo Para durar muitos e muitos anos Por exemplo A tela do meu PS Vita Está incrível Ela está um pouquinho Amarelada embaixo Mas só um pouquinho Tipo, não é algo que me incomoda Eu enxergo mais quando ela está desligada Do que quando ela ligada Então a tela OLED é algo que já existia Não é algo que a Nintendo está inventando agora Tem televisão OLED Tem QLED Que eu não sei a diferença Mas tem um monte de coisa aí O áudio Ah Áudio Os caras No mínimo No mínimo Agora eu quero ver Porque eu não vi agora no vídeo Eles colocaram Bluetooth ali dentro? Se eles não colocaram Bluetooth Pelo amor de Deus, Nintendo O que vocês estão fazendo? Eu quero jogar com headphone sem fio Por que vocês não colocaram? Eu não vi agora no vídeo E se pá, não tem Tem? Ou estou enganado? Eu não vi, cara Puts grilo Acabei de perceber que a Nintendo mandou essa Zero Zero fone É isso mesmo Zero Bluetooth Bluetooth de fone, eu digo, né? Bluetooth do controle tem Então tem Bluetooth E é um Bluetooth bom É um Bluetooth tipo 5.1 Ou sei lá Melhor ainda se existir Porque ele conecta Quatro controles De boaça É, eu não vi nada de headphone ali Filhos da mãe Mas é isso então Se você já tem um Switch Eu acho que não vale o upgrade O tamanho da tela é bem grande mesmo Parece que fica bonito E a qualidade da OLED É muito superior a uma tela de LED normal É bonito de se ver Se você nunca viu uma tela OLED Eu não entendia também Até ter um PS Vita E realmente Você fica feliz Você abre um sorriso Você abre a tela e fala Oh, que legal Então é uma tela boa Eu acho que estou curioso para testar Quero saber de vocês O que vocês acham Não sei se vocês já devem ter visto O meu vídeo e outros vídeos De outros youtubers aí O que que está rolando Né, essa tela Qual a Qual a opinião da galera Qual a opinião de vocês Vai Vocês estão com uma expectativa alta Expectativa baixa Eu acho que não é O tipo de coisa que gerou Expectativa em mim Assim, nossa Eu estou esperando sair Estou esperando sair Como se fosse um novo console Por exemplo Um novo aparelho Mas Eu estou curioso Para ver a opinião da galera Tenho certeza que vários youtubers vão fazer Provavelmente não é um console que eu vou trazer para o canal A menos que o canal bombe demais Aí quem sabe Mas na expectativa Por enquanto Os consoles que eu tenho aqui no meu canal Todos eles custam aí Entre Duzentos e seiscentos reais Duzentos e oitocentos reais no máximo E meio que essa é a média daqui Eu quero manter essa média Porque é um preço acessível Que muita gente aqui do canal Usa inscritos Tem algum desses consoles E aí a gente vai sempre brincando aí Trocando eles E descobrindo coisa nova Então provavelmente um Switch Pro não vai rolar Mas Quero aproveitar aqui para avisar Que No dia doze agora Se eu não me engano Vai lançar o novo jogo do Zelda O Zelda Skyward Sword Skyward Skyward Sword E eu vou colocar ele aqui no meu Switch Com certeza Vou fazer umas lives jogando ele Nunca joguei Não sei nada da história Mas eu amo jogos do Zelda Já fechei alguns O Zelda Breath of the Wild Do Switch Já fechei ele 100% Com todas as Core Oxide Instalei agora recentemente O DLC E comecei a fazer os DLC Passei aquele Aquela missão Super difícil Que você tem que matar várias Todo mundo sem levar Um pontinho de dano Consegui passar disso Agora tem outras coisas Para fazer aí pela frente Quero aproveitar agora Para agradecer vocês Que estão assistindo até o final Vocês me ajudam muito A gente virou parceiro do YouTube Recentemente Graças a vocês Que assistem até o final Se quiser continuar me ajudando Considera de repente se inscrever Deixar um like Comentar Tem também o botão de Seja Membro aqui embaixo Todo membro vira um bot E o nome dos membros Aparece no final do vídeo Para virar membro Custa só R$1,99 por mês Mas se você não puder virar membro E poder compartilhar esse vídeo Já está ajudando tanto quanto Muito obrigado pela sua participação Por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victor e Mini Como sempre Eu volto Tchau 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 Tchau